Olá querido, Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua família. Estou passando aqui para te deixar uma palavra de Deus ao teu coração. Saber esperar o tempo certo e a ação de Deus é o segredo para cantar o hino da vitória e desfrutar de bênçãos extraordinárias. Se Ana não soubesse esperar, e esperar não significa cruzar os braços. Esperar significa clamar e confiar até chegar. Tem muita gente que pensa que está esperando, mas na verdade desistiu. A preguicite aguda nos ossos tomou conta deles. E eles cruzam os braços achando que isso é esperar. Esperar é não tomar atitudes precipitadas para agir aquilo que é impossível. Mas não é cruzar os braços, Ana está morando e confiando. Nós seres humanos temos uma dificuldade muito grande de esperar. Nós queremos as coisas do nosso tempo e esse é o grande problema. Precisamos aprender a esperar em Deus e o tempo certo. Porque com certeza vale a pena quando Deus faz aquilo que prometeu.